Gente, por favor, vamos acelerar esses caminhões, gente. Ai, meu Deus. Ai, não consigo, tá? Já falei pro meu patrão que eu não consigo, eu não vou vir mais pra Mato Grosso. Vou ficar em São Paulo mesmo. Gente, não tem nada a ver, não tô com Scania não, tá? Eu não tô com caminhão Scania não, tá? Tô com fofo. O FH, essa é a motorista de nove eixo. Não entendi, falaram todo mundo junto. Eu sou motorista de FH, de garbão, tá desse modelo, eu vou arrumar uma mula pra mim. Gente, não tem nada a ver, minha voz que é assim mesmo, tá? Mas eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou homem, é recebeu?